Olá, muito bom dia para você aí de casa. Agora eu estarei com vocês nas manhãs de quinta-feira porque a Valquíria está de férias e o ano acabou de começar e o A12 já tem muitas novidades para vocês. E hoje uma das notícias mais emocionantes e interessantes é uma entrevista com um brasileiro que recebeu um milagre através de Madre Teresa de Calcutá. O nome dele é Marcílio Haddad Andrino e a cura inexplicável para os tumores que ele tinha no cérebro foi atribuída à Madre Teresa. Este milagre foi reconhecido pelo Vaticano e decisivo porque dará a ela a proclamação de sua santidade que acontecerá ainda este ano. E para os que visitam a Casa da Mãe ao longo do ano, hoje nós temos uma matéria que mostra os serviços que o Santuário Nacional oferece aos romeiros. Dentre estes serviços nós temos segurança 24 horas, fraudários, ambulatório médico, tudo para melhor acolher os nossos visitantes. Nesta matéria nós temos também uma entrevista exclusiva com o reitor do Santuário que traz o balanço de 2015 e cita algumas informações muito importantes, como por exemplo que no ano passado nós recebemos cerca de 12 milhões de romeiros e que os meses de maior movimento foram novembro e dezembro. Sabemos que estamos em meio a uma crise hídrica e precisamos controlar o consumo de água. E você, está economizando? O que está fazendo para controlar o consumo aí da sua casa? Pois saiba que hoje no A12 nós também temos dicas de como evitar o desperdício, preservar o meio ambiente e ainda economizar um dinheirinho na hora de pagar a conta. Então não deixe de acessar o portal A12.com. Temos sempre uma boa notícia para você. Um abraço e até semana que vem!